Estamos aqui em Palm Springs, na nossa casa, na beira da piscina. E eu tô focando aqui do nosso terreno as montanhas. E lá em cima tem um pouco de neve. Mas é muito louco isso, porque aqui embaixo nós estamos assim, ó. Na piscina da nossa casa! As guriãs estão tomando drinks, fazendo caipirinhas. O Barata tá fazendo um churrasquinho. Outras estão assim, tostando no sol. E aqui a nossa piscina em formato Martini. Sonzinho, drinks. Olha aí, olha aí. Ah não, dá pra ver. Start your crying, too. Obrigado.